Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, neste momento para comentar o resultado da Cruzeiro do Sul Educacional, da Operação de Ensino Superior, grupo com tradição, grande porte e qualidade no ensino reconhecido. A gente tem uma análise que bota os 300 prêmios e babá que eles têm. A motivação da entrada nativa explicada no primeiro trimestre de 2023, vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Trimestre, aqui, muito alinhado, sem muito a explorar, as coisinhas ali que tem de pontuais relevantes, a gente vai explicar aqui ponto a ponto. A tese que segue a estrutura cenária na tela para a informação, como a gente tem feito consistentemente. E a evolução do preço desde a última análise na sequência, ainda patinando e com forte desconto, certo? Alguma oscilação negativa ali. Demonstração clara da irracionalidade do preço no primeiro trimestre de 2024, o vídeo do trimestre passado, que está aqui embaixo na descrição, com o comparativo da entrega versus o preço desde o IPO, dado que fez três anos ali do IPO no primeiro trimestre, zero racional. Está a análise aqui super tranquila, mais um acompanhamento da operação, que entrega consistentemente um resultado muito positivo, com a evolução contínua, tanto de geração de fluxo de caixa, quanto evolução do resultado líquido e por aí vai. No período a gente teve um M&A, uma fusão aí, uma aquisição na verdade, a compra de faculdade no Paraná com foco nas vagas de medicina. Aí na tela a gente tem um pouco mais de informação. E posteriormente a gente teve um outro evento relevante, que foi a liberação pelo MEC de mais 60 vagas para medicina. Se não me engano vai dar mais ou menos 10% do total que eles têm de vagas, alguma coisa assim. Essa em agosto já no terceiro trimestre de 2024. Indo aos dados operacionais, a gente vê a evolução do presencial na tela, para dar um pouco mais de cor. Forte expansão da base de alunos. Estabilidade no ticket médio no trimestre. A gente comentou aqui nas outras análises, que eles focam aqui mais na expansão do giro do que a da margem. Evolução do digital na sequência, para o pause na tela. E aqui uma evolução mais forte, tanto na base de alunos, quanto na evolução do ticket. Está indo bem aqui essa divisão da operação. Indo ao operacional financeiro, a receita líquida, com crescimento de 11% versus o mesmo período do ano passado. Maiores aberturas na direita e da tela, para falar cada ponto a ponto do consolidado e cada uma das áreas. Rua ebitda justado, com crescimento de 1,7%, com queda na margem. Aqui especificamente para o movimento pontual, consequência de projeto de evolução digital, que acaba afetando a margem no processo de transição. Efeito transitório, que não preocupa e deve gerar ganhos quando estabilizado. Então, nada preocupante. É uma questão pontual do momento de transição dos sistemas digitais, tanto back-office quanto front-office. lucro líquido ajustado, ainda assim, com forte evolução ano contra ano, 21,1%, muito positivo. Geração de caixa operacional robusto no trimestre, continuidade da forte e consistente entrega operacional. Então, assim, nada que chame a atenção realmente aqui. Um resultado muito positivo, a discrepância absurda no preço do ativo, não exige muita explicação. A alavancagem com aumento relevante, agora em 1,7 vezes dívida líquida sobre ebítida, que é um nível ainda muito tranquilo para a operação, e é causado ali basicamente pelo desencaixe, pela compra da operação no Paraná. Eu vejo como muito alinhado, o cronograma de pagamento tranquilo, sem grandes problemas, não vejo qualquer dificuldade da operação, se precisar ele jogar para frente a dívida do ano seguinte, de 2025. Mais do que isso, ela vem com uma geração de caixa forte, que dificulta zero o pagamento dos compromissos financeiros. A minha posição está aqui do lado. A operação, como dito, muito bem, especialmente no que tange margem ebítida e lucratividade. A gente tem a margem ebítida pressionada nesse trimestre por um movimento que deve melhorar a capacidade da margem ebítida máxima no futuro próximo. A alavancagem baixa, ainda em níveis muito tranquilos. Boa qualidade acadêmica e reconhecimento. Com o preço do ativo fora, completamente fora da realidade, muito mais por influência do receio com o setor, qualquer outra coisa que faz zero de racional, certo? A gente não deveria investir com base no emocional, mas sim na racionalidade da coisa. E a racionalidade aqui é zero no que tange preço versus entrega operacional. E dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!